Salve rapaziada, Razuke aqui com o Desilatari e o vídeo rapidinho mostrando veículos do Jurassic Board. Vamos lá! Hoje é o dia de ver a viatura do Jurassic Park com a jaula de proteção. Deixa eu ver como é que é. Me convença, me convença, eu não estou convencido. Qual a diferença desse que eu comprei aqui pra esse que eu já tinha? É que um tem uma capotinha e o outro tem uma grade de proteção. Olha que bosta, hein? Foi só pra... O cara só mudou alguma coisinha. Ó, mas é bem legal o jipinho, né? Olha, é rápido mesmo. Pra você ir do ponto A ao ponto B, prefira o jipinho. Esse aqui tem grade de proteção, se ele capotar, você não vai falecer, entendeu? Pelo menos, né? É o que promete aí a parada. Firmeza? Só um vídeo rapidinho aí mostrando os veículos, né? Porque o Desilatari gosta de mostrar tudo em detalhes. Se você ainda não conhece o canal, dá uma olhada lá. Mais de 1700 vídeos de conteúdo Lego pra você. E não é que são todos assim, de pouquinho... Ah, mas é curtinho. Não, tem tudo lá. Tem os minikits, tem aquela fase que você não consegue passar. Aquele head brick que você não consegue pegar. Tudo explicado em mínimos detalhes lá pra você no Desilatari. Vai lá, se você gosta de jogos Lego... Jogos Legos? Se você gosta de jogos Lego, você não vai se arrepender. Beleza, rapaziada? Um abraço e até o próximo vídeo. Ah, e pros inscritos, muito obrigado. Por quê? Por tudo, né? Então tá bom. Valeu.